A Abras é uma associação importante onde ela leva tecnologia, conhecimento e tendências do mundo todo aos seus associados. A convenção, na minha opinião, é imperdível. A convenção é o maior encontro de líderes da nossa economia nacional, onde são discutidos temas de sua importância, tendências americanas, europeias, tecnologia e inovações. É uma convenção, hoje, das mais importantes do cenário brasileiro.